O samba que o negro criou foram tirados de sua terra natal E a negra África tem sangue azul de inglês Em pleno 1986 tem flag inglês Em plena África do Sul o negro não tem vez O franco sem atestar de um particular Que o negro não pode nem pensar em pisar É uma praia onde só entra por gays E o sol só brilha pro puro sangue inglês Em pleno 1986, eu não sei Em plena África do Sul o negro não pode haver San Sire, 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 em San Sire eu estou San Sire San Sire, não pode haver San Sire, não pode haver San Sire, não pode existir Um dos arquitos aquilo chegam ao fim O mundo inteiro deve se unir Para aqueles que saibam que esclava e sua design Em plena África dos Negros 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 Em plena África dos Negros